o teu caraca como que você tá aqui Davi pesca a gente pesca a gente pesca eu tava me matar Davi solta a gente não tem não eu vou ter que sair com TNT faz tanto tempo que a gente eu te ver né como você foi pra que não foi não cara você tava aqui você tava ali preso depois daquele clipe você tinha bastante comida né pelo amor eu peguei eu pesquei o Théo eu sou o melhor pescadeiro ai 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 Théo não sai de casa sai de casa faz assim ó faz o parkour na crafting table vai é de um loco meu filho eu não consegui pula ali em cima pula ali em cima pra você ver o que acontece olha o que acontece Théo se eu te pescar agora pesca pesca é só pegar eu vou pescar o Davi ninguém pode me pegar não eu tô querendo gente eu tô você vira a churrasqueira que eu fiz gente gente eu caí gente eu fiz uma churrasqueira nossa eu caí também a casa põe no fogo mas agora eu quero sair dessa ilha Théo como você veio parar aqui a gente veio aqui por causa que a gente tava em busca do troço no negócio e a gente esqueceu o caminho mas você a gente tava pescando aí do nada o Thiago foi pra primeiro aí eu fiquei com medo aí do nada eu vim pra cá né o Thiago sim bom eu consegui sair daquele lugar mas esqueceu que eu tava e a gente tem um templo ainda é gente tem que deixar aquele templo eu já tô mano você esqueceu eu já fui no templo eu já fiquei meio que dois meses aqui é mano eu já fui no templo eu já explodi o templo eu já fiz tudo eu já quebrei o templo a gente vai ter que nos aprimorar antes é o templo já foi reconstruído teve uma vez que teve um ataque guardião o guardião ancião foi aqui e me deu cansaço aí ele me jogou aí o templo foi reconstruído pegaram meus ouros eles pegaram todos os meus itens Thiago Thiago você não vai se arrepender não numa caverna não não pode ser em caverna agora pesca hotelsa voando né que isso gente eita Não, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eu fui preso O que aconteceu? Minha tênis me prendeu Não sei Mãe, o que é isso? Eu morri, eu morri, eu morri Depois de explosão, ela saiu de ter, eu caí bem aqui Sim, eu caí aqui embaixo Calma, por que vocês desceram? Como que a gente vai voltar? Eu tenho bastante pedra Vamos pedir isso daqui Caramba Caramba, cadê você, Davi? Caramba, cadê? Caramba, cadê? Caramba, cadê? Nossa, achei água, gente Vem na água Então sai pela água, pessoal Não sai pela água Caramba, cadê? 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 Ok, prendeu aqui. Ah, não. Ah, não. Consegui. Ai, quem que ri? Sobe, sobe. Que isso? É uma cachoeira. É preciso ser grito. Não, vem pra cá pra você vir. Olha isso. Dá no mar. Vão subir. A gente voltou pra casa, finalmente. A gente precisa achar uma cama pro Theo. Caramba. Caramba. Calma. Gente. Meu Deus. Eu vou dormir também. Ai, eu quero dormir. Eu vou sim. Theo, o que você tá fazendo? Que isso, Theo? Pega, 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 pica, 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 pica. Que bom, que bom, que bom. Olha, perdoa. Então, se você tá fazendo o primeiro do que o Theo. Que? Que bom, Pedro. Gente, agora eu vou ter que ser obrigada a deixar no rádio, eu deixei 5 dias sem no pixel. Desculpa. Eu vou, eu vou. Explodiu o Theo. Explodiu tudo. Explodiu nossa casa. Nossa, sorte, Davi. A gente vai ter que reconstruir. Me ajuda. Eu acho que o Tata tá falando sério, ele não fez nada. Ah, mas vocês não vão ver. Tchau.